Você sabe o que é punk? As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis comuns e muitas vezes fáceis de encontrar mas que por falta de hábito ou conhecimento não usamos em nossa alimentação Por exemplo, a moringa é comum em algumas regiões do Brasil para uso medicinal mas suas folhas, frutos jovens, flores e raízes podem ser consumidas como alimento E aí, tem punk no seu prato? E aí